Músico no Brasil tem futuro? Inspire-se na trajetória do musicista Antônio Lauro Del Claro. Violoncélio. Hoje o Democratizando a Arte TV está na presença de Antônio Lauro Del Claro. Ele é musicista. Por que o Democratizando a Arte TV teve a ideia de convidá-lo? Sabe quando você ouve por aí falando assim, ai músico no Brasil? Não, músico não dá certo no Brasil. Músico não tem futuro no Brasil. Eu vou desmentir isso para vocês. Obrigada Antônio Lauro. Obrigada pela presença aqui. Às vezes as pessoas falam assim, ah, por que você é músico? No seu caso, tem algum familiar seu que te inspirou? Ou você foi direto para a música? Você fala, não, eu quero ser músico. Como que foi? Desde criança? Como que foi o início, a escolha dessa carreira? Bem, a minha trajetória, ela iniciou-se muito cedo, pelo que você falou. Eu tinha um ambiente musical dentro de casa. Meu pai era violoncelista, eu tinha um tio que tocava no quarteto municipal de São Paulo. Eu tinha dois primos, um que tocava cello e o outro contrabaixo. Então, essa clave aqui, de fato, ela imperou a família desde a minha infância. E eu, naquela época, eu já estou te falando isso há mais de, sei lá, quase 60 anos atrás que eu comecei os meus estudos e não tinham, assim, os recursos que tem hoje. Hoje, por exemplo, as orquestras jovens, os festivais de música, enfim, as bolsas de estudos que são oferecidas hoje com muito mais facilidade. Essa comunicação, essa globalização atual é um motivo de maior comunicação, mais de imediato. E aí eu comecei os estudos. Com que idade? Eu tinha de sete para oito anos. De sete para oito anos eu tinha esse, comecei com um violoncelo mesmo. Já ouvia em casa, né? Já ouvia em casa, exatamente. Tinha o som e ouvia meu pai estudando. Isso foi sempre um motivo de incentivo. Mas o seu pai nunca te obrigou, assim? Falou, se ele vai crescer, vai ser músico como o papai. Não. Ou uma coisa assim? Você só ia ouvir o papai tocar, ver o instrumento, e aí te encantou. Pois é, e ele sempre dizia que às vezes ele me ouvia repetir, por exemplo, uma frase que eu estivesse fazendo no instrumento, tocando, eu, de repente, repetia. Então ele percebeu que eu tinha um ouvido, um ouvido musical, e aí ele começou a me incentivar, não impondo, mas incentivando, enfim, para que eu também me inserisse dentro desse contexto, para que eu pudesse depois desenvolver o trabalho. Minha mãe, por sua vez, ela gostaria que eu tivesse uma outra atividade, pelo que você estava colocando no início aqui, dessa valorização que existe em relação à figura do músico. O darte, de uma forma geral, mas a música, principalmente a música de concerto, a gente não gosta de chamar música erudita, música clássica, porque o praticismo é uma fase na história, eu acho que a música de concerto é essa que a gente ouve, e ela não tem nenhum cunho elitista, é uma música que as pessoas podem ter fácil acesso. Exatamente, eu acho que uma grande lacuna que se abriu na nossa cultura foi quando tiraram o canto orfeônico das escolas, que Vila-Lobos havia instituído o canto orfeônico, e isso era uma forma de poder também descobrir alunos, crianças, que tivessem uma aptidão musical, consequentemente, teve uma evolução maior, mas a gente resiste e vai fazendo e vai enfrentando. Então, essa minha trajetória foi através, proporcionado pelo ambiente familiar. Aí o papai ficou te ensinando. Me ensinou. E aí, em determinado momento, você fala assim, bom, agora eu tenho que estudar. Como que foi isso? Foi também na trinidade ou mais adolescente? Começou com sete anos, muito precoce? Foi. Eu comecei assim, dentro da metodologia que ele tinha, começou, eu não tinha sido ainda alfabetizado. E já comecei a começar um pouquinho a música e já direto com o violoncelo. Minha iniciação já foi diretamente, fazendo a parte teórica, que é o solfejo, enfim, para aprender as notas. E depois, que eu fui para a escola, aí comecei a ser alfabetizado, mas eu já tinha um pouquinho já, essa base do estudo do cello e da música, né? E isso foi, assim, acho que o ponto principal. Mas, assim, que eu me lembre, a gente estudava, né? Estudava, mas não era ainda aquele compromisso. De repente, eu despertei um pouco mais, aí as coisas começaram a aparecer. E eu comecei minha vida profissional muito cedo. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. Nossa! Quando eu vejo hoje uma criança de 12, 13 anos e já, eu já fui inserido no ambiente. Por quê? Como eu disse, não haviam essas orquestras novas, onde você pudesse praticar um pouco. Então, meu pai pediu para os maestros, meu pai tocava na peça do Teatro Municipal. De São Paulo? Isso, de São Paulo. E pediu para os maestros que tinham na época, o Maestro Fernando Velarde, Souza Lima, Camargo Guanyeri, Eduardo Guanyeri, que foram os maestros dessa época, se eu poderia fazer os ensaios sentados lá na última estante do naipe. Privilégio! Para aprender, exatamente. E o meu aprendizado foi todo assim, com... Na prática, assim, onde eu vi. Exato, eu vindo e ouvindo e me conhecendo aqueles músicos, que para mim já eram senhores, mas não eram tão... Nomes importantes. Exatamente, então aquilo foi a minha mola propulsora para poder desenvolver. E aí você estudou no Brasil? Estudei no Brasil, entrei para o Teatro Municipal. Comecei na época que as televisões tinham orquestras, TV Tupi, TV Record, e eu entrei para a orquestra da TV Tupi. E depois da orquestra da TV Tupi, eu passei e fiz concurso, porque eu não podia fazer concurso até... Eu era menor de idade, então na orquestra do teatro eu só pude fazer concurso quando eu completei os 18 anos. Então, depois da Tupi, teve uma orquestra firamônica em São Paulo, que durou praticamente uns 4 anos. Então, eu fiz parte durante 3 anos e depois eu prestei concurso entre a profesa do teatro. E aí... Isso com 18 anos? Com 18 anos. Daí eu comecei a conhecer mais pessoas, quer dizer, me embasar mais de conhecimentos, me aprofundar mesmo na parte técnica do instrumento, até que eu consegui uma bolsa. Na época do governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, me forneceram uma bolsa e essa bolsa me permitiu ir a Paris. Olha! E lá que eu comecei a desenvolver um pouco essa visão mais europeia, uma coisa que a gente aprende demais, né? Um reconhecimento tão novo, né? Exatamente. Já ir para a França... Eu fui para a França, eu tinha 22 anos mais ou menos, né? E aí fui e depois me mudei para a Genebra, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pierre Fournier, que era um ídolo desde a mais tera idade. Quando ele vinha ao Brasil, eu era um espectador, assim, alucinado para ouvir, porque era aquela sonoridade... Aqui eu quero até fazer uma parte. Pois não. É... Com palavras dele, de Pierre Fournier, falando de Antônio Delclaro. Antônio Delclaro é um virtuoso e intérprete remarcável, cujas qualidades estão a serviço da música, com maturidade e naturalidade raras na época atual. Isso é um presente, né? Foi, foi. Isso é um presente, uma declaração de Pierre Fournier... Foi, isso foi um grande incentivo, eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta que esse momento... Incentivo, né? Nossa, foi, foi muito... Reconhecimento, incentivo. Exatamente, foi muito importante tudo isso para a minha formação e para abrir um pouquinho mais ainda a cabeça, né? Ele era considerado um aristocrata do violoncelo, né? Exatamente. É daquele cara que tinha uma performance, uma elegância, né? Para tocar, né? E tinha também, ele era considerado um poeta, poeta do violoncelo da música, porque ele... Hoje nós vemos, assim, excelentes músicos, excelentes, fazendo malabarismos, mitosismo com... Ele fazia as suas coisas, mas a prioridade era aquela coisa da música, porque eu acho que a música, a arte da música, é aquilo que quando você ouve, ela te emociona, ela te toca, né? Porque a parte mecânica, ela é inerente, ela tem que ser feita de qualquer maneira, um trabalho cotidiano para você aperfeiçoar, mas eu acho que a técnica, ela nunca deve superar a arte da música, quer dizer, a técnica tem que estar próxima para você poder se expressar, poder fazer... Porque eu acho que esse tipo de arte emociona até, né? Exatamente. Você vem na plateia, você está numa sala de espetáculos, você vê gente com lágrima nos olhos, né? Com a execução das obras, né? Eu observo muito isso, chegar nesse ponto de emocionar. É essa grande magia que exerce na música, né? Porque a música, ela toca no imo mesmo, ela emociona. Então, isso, quando essa mensagem é passada de uma forma tão espontânea, aí a gente está diante da verdadeira arte. E o PR foi importante para você? Muito, só foi importante, porque eu tenho engraçado, é interessante que eu tenho anotado até hoje, todas as aulas, o que ele me falava, tudo. Na época a gente não tinha o celular, não tinha... Tablet. Para falar com o Brasil, levava três horas para esperar. Sim, ou até os WhatsApp, nada. Isso, não sei o que, nada, nem fax tinha na época. Então, depois que as coisas foram... Então, eu vejo que foi, assim, um trabalho. Foi bem um teste a teste, né? Foi, foi praticamente quatro anos e meio que eu estudei com ele lá. E foi muito interessante, porque durante todo esse período também conheci outros velocielistas que foram alunos dele. Então, nós tínhamos sempre um contato, um diálogo, troca de ideias. E eu também aprendi muito com essa troca de experiência, aproveitando muito, não é? Porque aqui, infelizmente, ainda a gente não tem. Nós temos excelentes músicos, excelentes, que daria para se fazer uma escola maravilhosa de música. Mas ainda não temos uma escola, nós temos várias instituições com bons professores. Mas precisaria ter uma grande escola que fosse uma referência, né? Hoje, piano, nós temos. O grande de lausseiro também já tem, violino, enfim. No canto também temos já expoentes aí que estão se destacando e com uma bagagem também bastante compacta e bastante intensa de... Eu estou olhando para você, eu estou pensando em uma coisa assim. Quando eu vou ver o espetáculo, aí está todo mundo tocando lá. Não vai de câmera, vamos falar da orquestra. Aí, de repente, tem o solista. Eu falo, nossa, agora é o cara. Como que você se sente? Você já foi solista, né? Sim. Muitas vezes. Quer dizer, é uma responsabilidade, né? Você tem que estudar aquela obra que fala assim, agora sou só eu, não posso errar. Como que é estar diante desse papel de solista? É uma coisa muito estressante, me dá muito nervoso. Como que é essa responsabilidade? Porque é fácil eu assistir, né? Eu estou lá, assisto, aplaudo, mas para vocês, como solista, é uma responsabilidade grande, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho, o processo, ele tem que ser feito lentamente. Por exemplo, se você vai aprender uma obra nova, ou mesmo obras do repertório, que você nunca tenha tocado, então tem que começar a fazer a coisa lentamente. E ela vai atingindo determinados patamares, assim, para você saber, ah, agora eu já estou me sentindo melhor. Claro que sempre a primeira vez, é o impacto da primeira vez, isso não tem como fugir, né? Então, até você adquirir o rodricimento, você tem que rodar, tocar algumas vezes, né? Então, eu acho assim, a expectativa, ela é, ela não pode te arrebentar inteiro. Você cria, é uma coisa que tem uma efervescência que existe. Eu acho assim, por exemplo, o dia que eu tenho que tocar alguma coisa e que eu estou ansioso, é um dia que eu acho que eu vou conseguir me controlar melhor. O dia que eu chego e digo, ah, hoje tem conceito, né? Não sei o que, já não é uma coisa, eu não gosto de sentir esse estado de espírito, porque é uma coisa que parece que foge um pouquinho, ou tira um pouco o foco, a concentração, não sei qual é exatamente o processo, né? Mas, eu acho que a vivência, ela é muito curta no palco, uma obra que dura 20 minutos, 30, depende tudo da obra que você tocar. O Flourney sempre dizia uma coisa, nunca se deve julgar um artista durante os três primeiros minutos que ele começou a tocar. Ah, por quê? Porque ele tem que estar aquecido, ele tem que estar, sabe? A gente sente muito nas performances que, de repente, a pessoa começou de um jeito, de repente, vai crescendo, vai se soltando cada vez mais, né? E, às vezes, a pessoa também, dentro dessa atmosfera de, vamos chamar, expectativa, ansiedade que ela sente, se ela já tem também uma maturidade em relação àquela obra, ela consegue dominar mais e tentar não passar essa coisa do nervosismo. Muitas vezes a gente toca, fala, ah, puxa vida, hoje foi bem. Você vai ouvir a gravação, ah, não foi tão bem. Hoje não deu certo. Aí o senhor falou, não, peraí, até que deu. Não foi tanto assim. Então, acho que é uma coisa muito particular isso. Eu sei que tem um psicanalista alemão, o Hugo Schmael, ele fez um estudo sobre o desgaste de um músico no palco durante duas horas, a quantidade de adrenalina que ele consome é a mesma que um trabalhador que fica 12 horas no subsolo fazendo o seu trabalho. Quer dizer, é uma proporção muito, muito interessante. Então, por exemplo, nós temos alguns compositores, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Braves, Schumann, enfim, são os que consomem a maior quantidade de adrenalina porque é como se você estivesse dentro de um quadradinho. Tem que ser exatamente aquilo que está ali, porque qualquer coisa te derruba. Outros, como Dvozgaard, Rachman, Tchaikovsky, você tem como soltar um pouco essa tensão. Então, é uma coisa que tem como ficar um pouco mais, talvez menos adrenalina nesse sentido. Mas tem outros que você tem que trabalhar exatamente com aquela quantidade. e isso, claro que promove, depois você sente uma sensação assim de, de repente, tem que dar uma respirada, mas nada significativo, nada é isso, já é a parte. Você até falou de Mozart, Bach, Beethoven, Beethoven, mas eu estava pesquisando um pouco a sua vida, você é bem voltado aos brasileiros, né? Você gravou CDs com os compositores brasileiros, né? É de propósito assim? É um amor específico? Me explica, porque geralmente a gente tem todos esses trabalhos com os estrangeiros, né? Mas, no seu caso, qual que foi a ideia nesse sentido? Olha, foi muito bom você colocar essa pergunta, porque eu acho que cada intérprete, cada nacionalidade, se você observar, por exemplo, tem um artista rosto, ele traz os Jacobs, Bach, Mário, o Alemão, Beethoven, Mozart, Mozart, Ramos, etc., o Italiano, cada um tem uma afinidade com os seus compositores. Cultural, né? Exatamente. Eu acredito, e isso foi uma coisa que, ao longo da minha trajetória, eu tive também essa oportunidade de ter contato, de conhecer alguns grandes compositores brasileiros, como Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, Edino Krieger, Almeida Prado, enfim, todos que eu tive, o Almeida, inclusive, fomos colegas depois na fase que eu trabalhei na Unicamp, dando aula no departamento de música. Então, essa proximidade, essa convivência, isso tudo me levou a pesquisar e a me interessar muito também pela nossa música. Porque se nós não divulgarmos, valorizarmos, quem que vai fazer isso? Isso mesmo. Eu acho que nós não temos, assim, não uma obrigação, mas é um dever prazeroso que você tem de fazer uma pesquisa, de conviver com o compositor, às vezes, a trocar ideias dentro daquela concepção que ele teve. De repente, você, como instrumentista, pode sugerir algo que pudesse ser um pouco mais compatível com a técnica do instrumento. Então, isso foi um fator que me levou a esse lado. Essa convivência acabou valorizando esse lado. E aí eu tive essa oportunidade de fazer algumas gravações. Eu tive um trio com Ayrton Pinto e Rada Bernetti, que era o Artes Trios, gravamos dois trios do Vila Lourdes, o primeiro e o terceiro. Depois eu tenho um disco com obras do Radamé Zinhá, de Sonata para demonstrar o piano, Sonatinha com violão. Enfim, o Sérgio Vasconcelos Correia, tantos outros também, Edino Krig, todos foram gravados. Então, isso é um motivo de... Na época, nós brasileiros, dar uma ressaltada dos compositores. Você ter essa possibilidade de mostrar um pouco a nossa música. Então, foi por essa convivência que você falou, não, deixou eu estudar mais, dedicar mais, e aí criou essa ideia do CD. Porque eu acho assim, de repente a gente toca os compositores tradicionais, com os quais nós começávamos, no Barra, eventualmente, no Beto, no Trás, importantíssimo. Mas, de repente, você pode também divulgar algo que seja muito bom, e que as pessoas também poderiam, podem ter acesso àquela obra. Eu sei que eu fiz o conceito do Claudio Santoro, é uma obra, assim, muito densa. Porque o Santoro escreveu esse conceito na época que ele estava na Alemanha e quando surgiu a separação com o muro, separando as duas Alemanhas. Ele era uma pessoa que não admitia as injustiças sociais, enfim, ele estava bastante deprimido, ele tinha separado, estava com saudade dos filhos, e o Alto Parisot, que foi o grande gerista, que morreu agora no ano passado com 100 anos de idade, que foi uma coisa maravilhosa, um professor que foi da Judith School, da Yale, quer dizer, a grande referência do Viam ao Céu. E o Santoro, o Parisot, encomendou esse conceito para ele. E ele escreveu. Claro que ele escreveu com vida, uma emoção, ao momento que ele estava vivendo essa situação na Alemanha. Então, é uma obra muito densa, uma obra bastante dissonante, mas ela retrata muito esse ambiente. Tem três movimentos, o segundo já é uma coisa um pouco mais impressionista, uma coisa já voltando para o Brasil, o terceiro já mais chegado aqui, mas sempre com aquela dissonância. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer esse concerto, eu sempre fiz questão de falar um pouquinho antes da obra, porque também explicando, não dando uma aula, mas enfim, situando as pessoas, mesmo que a gente não é menosprezar a capacidade de quem esteja assistindo ou ouvindo. Mas nem todo mundo conhece. Exatamente, mas para você botar algumas informações, que eu acho que elas são indispensáveis. mesmo quando se faz, por exemplo, as quatro estações de Vivaldo, que é uma obra, mas ela tem o seu histórico, ela tem o seu porquê, e sempre é bom falar, porque as pessoas ouvem, mas se você explica um pouquinho o significado, já te dá uma outra... Porque nem todo mundo é catedrático, tem pessoas que vão a primeira vez numa sala, ou já vão usando, mas também vão para relaxar, e não para às vezes ter uma informação mais profunda, e é bem bacana, né? Agora, você falou que você foi professora, professor da Unicamp. Eu fui durante 17 anos, eu fui professor do departamento de música da Unicamp, do Instituto de Arte. Dando matéria... Eu vi um selo dele. Ah, eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei. Eu fui um selo. Tanto é que eu tenho vários alunos, que a parte pedagógica, ela aparece depois de um certo tempo, depois que você faz o trabalho e tal. Então, eu fiquei muito feliz porque eu tenho... Hoje, quando eu olho, por exemplo, a Sinfônica de Campinas, tem 10 selistas, 8 foram meus alunos. 8, legal. Departamento de... Que orgulho. É, de Chá, Municipal, a própria USESP, tem alunos que foram meus alunos, exatamente. Enfim, é um trabalho muito prazeroso porque a gente não só ensina, a gente aprende, né? Você tá dando aula, a gente sempre soube que era isso. A proposta é essa. Você tá ensinando, mas você tá aprendendo. E é o que a gente falou no começo da matéria, né? É o futuro, né? É o moncicista. O pessoal fala assim, ah, a música não dá dinheiro. A música não dá dinheiro. O senhor... Você... É, 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 quem jogou umas obras, né? É, algumas coisas mais, de câmara, de orquestra de cordas, mesmo, uma sinfônica, assim, mas é um trabalho mais esporádico, digamos assim, né? Não, mas é, mas eu acho que é dentro do, né? O musicista, o que o musicista pode fazer, já gravou CD, já regeu, já tocou, já deu aula, quer dizer, é bem completo, né? Parece que fecha um pouquinho, tudo o que você pode falar, o que a profissão pode lhe dar, né? Estudar e dar aula, né? Formar pessoas. Amanhã, de repente, você está lá na plateia vendo o seu aluno tocando, né? Sim, já aconteceu isso. É, que bacana, eu tive oportunidade de formar um músico, né? Essa, essa é a, é a gratificação que você sente, né? De ter, de ter um trabalho, depois você vai até o ponto, pois faz com que ele desenvolva ainda mais os conhecimentos, o que eu acho que o mais importante na formação é você ter também um ambiente colorado, né? Um ambiente cultivo, é um ambiente marco, um ambiente cultural um pouco mais intenso, né? Nós estamos caminhando lentamente, mas já temos alguma coisa bastante consistente em termos de nível, de cultura, não é mesmo nas orquestras, nas séries de conselhos que são organizadas, a gente tem já um nível bastante, bastante bom. É, então, às vezes até penso assim, eu vejo o Claudio Abado, né? O trabalho que ele deixou, formou, sei lá, as quatro orquestras, tira pessoas da rua, né? Consegue ver o domo das crianças, eu acho muito importante isso, às vezes uma criança não tem uma ideia vocacional, de repente tem uma oportunidade dessa, um grande maestro vai lá, reúne, né? Todo esse pessoal, transforma em várias orquestras, né? Eu acho isso incrível. Eu acho que isso também é um trabalho bem interessante que é feito com as instituições que dão esse apoio. Claro, claro. Isso também é uma forma de estimular e de projetar e ao mesmo tempo aumentar um pouco a questão do nosso ambiente cultural. A gente é melhor a sociedade, né? Sem dúvida. Tirando crianças da rua, ou dando, às vezes não estar na rua, mas dar um norte, né? Sim. Para a pessoa. No seu caso, meu pai era violoncelista, eu já cresci ouvindo, meu pai tinha um instrumento, né? Porque às vezes é um instrumento que você não tem dinheiro para ter, né? E você já podia fazer de liado lá, né? Porque ele já está em casa. Isso. Então, facilitou para ti, né? E outra coisa também, nessas minhas andanças, e principalmente para o Brasil, né? Você vai tanto ao nordeste como ao norte do país, você viaja um pouco, você pode fazer, vai garimpar talentos incríveis. É. Só que a distância geográfica, às vezes, são 3 mil, 4 mil quilômetros do norte para o sudeste. Fica em viado. Exatamente. Mas você encontra coisas... Talentos, né? Talentos. E esforçosamente vão ter que sair, porque já atingiram um certo nível, então eles têm que dar razão àquele potencial. Então, eles vão buscar lugares onde ofereçam essa possibilidade de ampliar os conhecimentos. Você viajou muito tocando? Viajei, viajei bastante, ainda continuo viajando. Países como... Como? Países como Itália... Olha, eu fiz durante uns 8 anos, fiz um trabalho regular nos Estados Unidos, na Universidade lá no Missouri, em Colômbia, que nós tínhamos um trio. Então, a gente fazia apresentações e também aulas na própria Universidade, lá de Colômbia. na Europa, tenho ido menos, mas aqui pelo México, pelo Uruguai, para a Argentina, nunca é isso assim, mas próximo tempo acontece alguma coisa nesse sentido. Na Suíça, você estudou ou tocou? Eu toquei e estudei, morei lá. Morei em Genebra, onde eu estudava na época com o Flumin, também na época de estudar, eles tinham um trio, que é uma formação que me agrada muito, violino, piano pelo zero. E tínhamos lá um trio, temos até uma gravação pela rádio da Suíça Romana, temos uma gravação de um concerto que fizemos, que eu também guardo com muito carinho, foi um trabalho muito significativo. O que é um trabalho, música de piano também é uma coisa... É muito gostoso. É um gênero que amplia teus conhecimentos. Eu acho tão intimista. Eu acho uma coisa tão... E mais do que o próprio sonista, porque você está tocando em grupo, está tocando com as pessoas. Então, isso faz um bem, uma formação, te dá algo mais e te abrir cada vez mais a cabeça. E isso te gerou prêmios, não é? Tive, tive alguns prêmios aqui, pela associação e o prêmio Carlos Gomes na época também ganhei e tive alguns prêmios aqui. Que bom reconhecimento, né? Olha, Antônio, muito obrigada pela entrevista. O que eu mais quero com esse canal é incentivar as pessoas a acreditarem, sabe, no potencial das pessoas falarem assim, ah, músico não, não dá dinheiro, como eu já falei, mas de repente, aqui está uma figura, né, começou com sete anos, tantos anos, está ainda tocando, né, viajando, deu aula, ganhou prêmios, foi reconhecido, inclusive na Suíça e no Jornal da Suíça fala de você, colocando o seu nome lá no Google ver quantos trabalhos você fez, né, então eu acho que essa matéria, eu queria que servisse de inspiração para jovens, de inspiração, de repente, uma criança gostaria de ir para músico, um avô, o pai fala, não, vai ser médico, vai ser qualquer outra coisa, mas músico não, mas de repente, está na alma da pessoa, né, às vezes fica até uma certa, um certo preconceito, você não acha? Eu acho, eu acho também assim, hoje em dia, como existe uma, uma facilidade muito grande de comunicação, você pode observar que as pessoas, elas estão, não tem quase que mais vida própria, no sentido de pegar o celular, e faz, eu acho ótimo, eu não sou contra, não, eu acho maravilhoso, é necessário, agora mesmo, essa gravação, estava atrasado, as partes estão chegando, é uma coisa que, facilita, 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 então, acho isso, mas assim, eu tenho um psicanalista espanhol, Álvaro Bilbao, não sei se você já, já teve a oportunidade de ler alguma coisa, mas ele, ele tem um, um tratado, ele diz assim, ao invés, se você dá um tablet, para o seu filho, ter um instrumento musical, porque é uma forma, é uma forma de, digamos, desenvolver, que a música, ela cria disciplina, concentração, você tem uma série de coisas, na sua forma, não que seja, não é a grande terapia, mas eu acho que é uma coisa essencial, aí compete também a formação, o cuidado que os pais devem ter em relação aos filhos, de talvez ter essa sensibilidade, essa percepção, de notar, provavelmente, alguma coisa, e simular, porque eu acho que não é, não é uma profissão que você vai ficar tão menos valorizado do que outras, não é? É diferente, no sentido, porque você tem que buscar, tem que ir atrás, porque como qualquer outra atividade, eu acho que... Tem que estudar muito, ler a artitura não é fácil. Exatamente, a gente só para de produzir o jeito que morre, aí não tem mais jeito, mas até então tem que existir essa concentração, tem que existir esse interesse, também desenvolver o próprio jovem, até agora, eu estive lá em Natal e fiz até uma palestra sobre essa questão da pedagogia como que era, por exemplo, na época que eu fiz com os estudos com o Furnier, porque eu fui atrás, eu, sabe, fui persistente, porque quando você quer uma coisa, você tem que ter perseverança, é uma coisa que tem que ter muita disciplina para que aquilo possa se transformar numa realidade de vida, não é? E claro que se você se aperfeiçoou, se você tem o seu valor, você vai se mostrando, eventualmente, as possibilidades também começam a surgir. Se você tem aquele interesse e teu talento, se você pode... Vai se destacando. Exatamente. Aquilo vai te dando um know-how, vai te dando um galgar, os seus degraus vão subindo, então as coisas vão aparecendo. Aliás, eu achei você a espala, né? Do teatro, eu vou dizer, Paulo. Para quem não sabe que a espala é o primeiro instrumentista daquele instrumento, o violino, a espala do violino, a espala do violoncelo, então você chegou a espala. Só quero te fazer uma observação, geralmente eles falam a espala quando é o primeiro violino, que vem do italiano a espala, as costas, o que comanda, e aí os outros a gente fala primeiro, o primeiro violoncelo, o primeiro viola, o primeiro contrabaixo, mas é uma linguagem, mas também pode ser pode ser falado. Você foi o primeiro instrumentista, né? Mas hierarquicamente seria isso, o primeiro, depois os primeiros, o primeiro do segundo, da viola, do tiano, do contrabaixo, e depois o restante do som. Em que local que você foi? No teatro municipal de São Paulo. E depois trabalhei com o Camargo Guarnieri, quando eu voltei da Europa, fui trabalhar na OZUS, pirouquia esta universidade, com o Camargo Guarnieri, fiquei lá seis anos com ele, depois que eu fui para a Unicamp, para a parte pedagógica. Então foi assim. Gostava de dar aula? Gostava de dar aula? Sim, 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 gostava. É uma coisa que é diferente, é uma rotina que você cria no sentido de pesquisar mais, de elaborar mais, as coisas. É diferente, cada segmento, cada segmento tem uma sua característica, mas a parte pedagógica eu acho que ela ajuda muito nessa questão do desenvolvimento. Ok. Que bom. Eu espero que a sua trajetória possa inspirar muita gente. e eu digo até para os jovens que estejam nos ouvintes, nos assistindo, que se tem realmente essa possibilidade de ter um acesso, vão em frente, mas tem que ser aquela coisa persistente, não pode ser de hoje para amanhã, vai em frente, vai estudando e o resultado aparece. Acontece, você está uma vida inteira fazendo isso, não é? Ou é alguém que no meio do caminho desistiu, foi persistente, começou aos sete anos e está inativa, né? Exatamente. Tá bom. Obrigada, Antônio. Obrigado. Obrigada, viu? Prazer estar com você. Valeu, obrigada, pessoal. Muito obrigada. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face.